Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a essa apresentação Ternos Pitagóricos e Números Ímpares Terno Pitagórico é uma sequência de três números inteiros que satisfazem o teorema de Pitágoras O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos Representado então pela fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado Podemos obter ternos Pitagóricos através dos números ímpares Começando pelo número 3 Pegamos o número 3 elevando ao quadrado, obtemos aqui o quadrado 9 Posteriormente, sobretaindo uma unidade e dividido por 2 9 menos 1, 8, dividido por 2 dá 4 Então temos aqui o segundo termo do terno Pitagórico Novamente, o quadrado 9 mais uma unidade Temos 10 dividido por 2 Temos aqui então o terceiro termo do terno Pitagórico De forma então que a gente pode construir um triângulo retângulo De lado, 3, 4, 5 3 aqui o cateto menor 4 o cateto maior E 5 aqui a hipotenusa Então a partir do número 3 Escolhendo qualquer número ímpare E elevando ao quadrado E subtraindo uma unidade Posteriormente, também somando uma unidade e dividido por 2 A gente encontra os dois termos aqui Do terno Pitagórico E mais o número escolhido, o número ímpar No livro Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas Há vários estudos sobre os ternos pitagóricos E um deles é a classificação de ternos pitagóricos Demonstrado aqui na apresentação De que ternos pitagóricos primitivos de ordem triangular São formados a partir de números ímpares Começando pelo número 3 E com o seu quadrado também ímpar Espero que você tenha gostado dessa apresentação Convido a visitar o site Os Fantásticos dos Números Primos E conhecer os estudos e curiosidades matemáticas Compartilhe qualquer post Ou a fanpage Os Fantásticos dos Números Primos no Facebook E envie um e-mail através do site E posteriormente enviaremos como cortesia O livro Triângulo Retângulo No canal do Youtube Os Fantásticos dos Números Primos Conheça os novos vídeos Sobre matemática recreativa Com o tema Quadrados Mágicos Lembrando que você pode adquirir os livros de minha autoria Fazendo o pedido através do site Muito obrigado e até a próxima